Olá pessoal, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no seu canal favorito de tecnologia e claro, o seu canal de ganhar uma renda extra pelo seu celular. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar um super aplicativo, um super site que eu tenho certeza que vai fazer você lucrar todos os dias e ele paga no Pix, pessoal, paga 100% no Pix de maneira simples e rápida. Você pode ganhar dinheiro dentro dele apenas convidando seus amigos, fazendo tarefas e fazendo outras opções dentro dele. E aliás, ele paga pelo cadastro, quando você se cadastrar pela primeira vez, entrar no aplicativo, clicar na caixinha de presente, você tem R$5,00 garantidos aí para a sua conta, tá? Paga 100% instantâneo e você consegue receber, tá bom pessoal? Inclusive, fizemos aqui o nome do nosso canal tatuado no nosso peito para dizer para todos vocês que nosso canal é 100% exclusividade, 100% originalidade e que eu tenho certeza pessoal que vamos estar agregando para todos vocês aí todos os tempos até o final da minha vida. Claro, nosso canal já está com quase 8 anos aí de trajetória e vamos aí estar por muito, mas muito tempo ativo, trazendo os melhores aplicativos para você ganhar uma renda extra, tutoriais básicos, tutoriais avançados e tudo mais. Nosso canal é especialista nesse assunto. Então vamos lá pessoal, como vocês podem estar notando, eu estou na tela de cadastro aqui do aplicativo, tá? Onde que você vai entrar aí para você se cadastrar e ganhar os R$5,00 pelo cadastro, tá bom? É bem simples. Aqui nessa opção do cadastro, você vai se cadastrar, tudo certinho, até suja o meu celular aqui, deixa eu dar uma limpadinha, pronto. Como vocês podem estar vendo pessoal, você vai colocar aqui o seu número de celular, tá? Tem que ser o número do celular ativo para você estar recebendo aí o código via SMS, que você vai colocar aqui embaixo, tá? Você vai criar uma senha, qualquer senha que você criar o aplicativo, ele vai aceitar. Eu criei uma senha muito fácil aí e o aplicativo aceitou sem nenhum tipo de enrolação, tá? Então você cria aqui sua conta, depois disso você clica para registrar. No meu caso aqui eu já tenho uma conta, então eu vou entrar aqui na minha conta, tá? Eu posso baixar até o aplicativo, mas eu não vou baixar, deixa eu entrar aqui na opção aqui do site, vamos ver se eu consigo entrar na página inicial. Eu acredito que eu vou ter que baixar o aplicativo, tá pessoal? Mas para você, não vai pedir a opção para você baixar o app, tá? Está pedindo para baixar aqui, eu vou até baixar, no caso aqui eu já vou deixar no meu celular, porque é um aplicativo que está pagando, porque é um aplicativo que sinceramente aí você vai ter dinheiro todos os dias se você fizer todas as tarefinhas básicas, tá? Então eu vou instalar aqui, estou instalando, é um aplicativo bem rapidinho mesmo, o tamanho é bem pequeno, não vai ocupar memória no seu celular, tá? Está instalando aqui, instalei e pronto pessoal. Agora sim eu vou entrar, eu consegui entrar no aplicativo, tá? Então vamos lá, eu vou clicar aqui, eu vou clicar para não permitir nada aqui, tá? Deixa eu clicar para não permitir, porque eu não quero que o aplicativo faça permissões que eu não queira dentro do meu celular. Então não clique para permitir, tá pessoal? Diga, negue as permissões, tá bom? Pois o aplicativo vai conseguir estar entrando aí normalmente, beleza? Aqui ó, como vocês podem estar notando, essa é a tela do login, onde que você fez o cadastro e depois disso você vai entrar nessa opção aqui, tá? Eu vou colocar aqui minha conta pessoal, só para mostrar para vocês, estou colocando aqui, tá? E simplesmente pessoal, eu já volto para mostrar para vocês, tá bom pessoal? Vamos lá, colocando aqui rapidinho e pronto. Consegui pessoal, estou entrando aqui na minha conta, tá? Já estou com R$14,00. Aliás, vale destacar que a primeira vez quando você entra nessa plataforma, você entra zerado, tá? Você entra com o seu saldo da sua conta zerado. É necessário aí você estar clicando na caixinha de presente. Vai ter uma caixinha de presente pessoal, aqui ó, desse ladinho aqui, tá? Aqui ó, não acho que eu estou com o dedinho aqui, tá? Então vai ter uma caixinha de presente, todos, vai aparecer essa caixinha de presente. Aí você clica para você conseguir estar ganhando o seu saldo de R$5,00. Pronto, você conseguiu ganhar o seu saldo de R$5,00. Você entra na página inicial, vai aparecer para vocês aí uma opção de você ver como que funciona o aplicativo, as instruções, tudo normal, tá? Vai aparecer aí para você entrar no grupo do Telegram. No meu caso aqui, como é a segunda vez que eu já estou entrando, já ganhei os R$5,00 e tudo mais, não vai aparecer para mim. Mas eu já estou te dando aqui o resumo como que vai aparecer para você, no caso que se você estiver entrando pela primeira vez, tá bom? Então vai aparecer para você, umas instruções, a página do Telegram deles, e automaticamente vai te dizer que cada amigo que você convidar, pessoal, cada amigo que você convidar, você pode ganhar R$1,00. Cinco amigos convidados, você ganha R$5,00. E assim sucessivamente, tá, pessoal? É bom esse negócio aqui de você convidar amigos, porque basicamente, cada amigo que você convida, você pode ganhar sem precisar fazer muitos esforços. Quase não sai o que eu ia falar, mas é isso mesmo, tá, pessoal? Cada amigo que você convidar, você pode ganhar uma certa quantidade de saldo para a sua conta, tá? Eu, automaticamente, pessoal, já consegui nove amigos, olha só que top, já consegui nove amigos aqui para o meu aplicativo, e simplesmente já estou com R$14,00. É assim que funciona, tá, pessoal? Tem a opção aqui dos produtos também, tá? Você pode investir dentro dessa plataforma, Mas eu sempre digo, não invistam nessas plataformas, tá, pessoal? Não tirem dinheiro do seu bolso para depositar aí para esses aplicativos, porque esses tipos de aplicativos, sites, plataformas, eles são inconsistentes. Uma hora está pagando, outra hora não está, depois volta a pagar. Então é assim, pessoal. Se você colocar seu dinheiro, você vai estar colocando aí seu dinheiro em risco, tá, pessoal? Então é validez sagar. Mas se você aí não tem nada a perder, se você, é, pode ser que você aí tenha uma certeza, você pode até mesmo fazer um tipo de investimento, tá? Ó, tem investimento que você pode fazer aqui e ganhar em um período de três dias, R$100,00, R$300,00, R$500,00 e assim sucessivamente, pessoal. Então você pode ganhar uma certa comissão por dia. Nesse primeiro aqui você ganha R$0,06 de comissão. No segundo aqui você já ganha R$2,00 de comissão. No terceiro R$7,80, assim vai subindo, tá, pessoal? O limite aqui é de R$3,000,00 de comissão. Mas isso, pessoal, vai de cada um, tá? Eu não recomendo, mas fica ao seu critério. Você pode ganhar dinheiro totalmente no modo gratuito, sem nenhum tipo de esforço, tá? E para você conseguir estar sacando, você clica aqui em submeter e retirar, tá? Você coloca seu nome completo, o valor e tem um detalhezinho aqui, tá, pessoal? O valor mínimo é de R$100,00. Muita gente me pergunta, ah, mas qual é o valor mínimo para sacar? O valor mínimo para sacar é R$100,00, tá? E ele paga no Pix, tá, pessoal? Aí você coloca suas informações aqui para retirar, como CPF, o número do Pix e tudo mais. Então é assim que funciona, tá, pessoal? Mas o aplicativo, ele, sinceramente, é uma das melhores plataformas que tem, tá? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa muito o seu like. Se inscreve no nosso canal. E ative o sininho das notificações em todas. Até a próxima. Falou!